Notícias de polícia, desentendimento entre vizinhos no Alto da Boa Vista acabou na delegacia, vamos ver. Na tarde dessa segunda-feira, uma mulher de 23 anos foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por ameaça. Segundo a vítima, ela mora em um condomínio, onde existem algumas casas, na rua Bernardino Mendes, no bairro Alto da Boa Vista. Na tarde de ontem, ela deixou o cachorro solto no quintal, aonde é de uso comunitário de todos que ali convivem. E dois vizinhos teriam aberto o portão propositalmente para o cão ir para a rua. A mulher teria sido informada, foi até a rua, conseguiu capturar o animal e trazê-lo de volta para o quintal. Ao questionar os vizinhos o motivo de ter soltado o cachorro, os dois teriam dito para ela. Você fique atenta, o quintal é de uso de todos, iremos deixar o portão aberto. A qualquer momento iremos matar o seu cachorro envenenado, iremos colocar pó de vidro na comida dele. Somos do comando, tome cuidado. A mulher, temendo pela integridade física e também pela saúde do animal, procurou a delegacia, e onde registrou o bilotinho de ocorrência. Também disse que as desavenças começaram após um dos vizinhos tentar agarrá-la à força e tentar importuná-la sexualmente. Ao reagir, dando um tapa no autor, aí começou a perseguição do vizinho. O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.